Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Mark e galera bem-vindos de volta Europa Universalis 4 aqui, jogando com a França, nossa maravilhosa campanha Estou me posicionando aqui pra destruir alguns caras e eu preciso destruir esses zelots aqui Antes que eles façam zoeira Primeiro eu preciso de alguns líderes, vamos rolar alguns líderes aqui galera Vou rolar pelo menos dois, vou pegar qualquer nome vai Esse é um bom líder, também é um bom líder, perfeito Colocar você aqui, vamos suerir essa revolta protestante aqui pra que ele pare de transformar esses caras em protestantes Não seria legal Bill Blood, em Monni, ok, o que é isso Não, não quero paz Alguma revolta aqui, ok, eu espero que esses caras cuidem da revolta lá, eu não estou a fim de cuidar Estou posicionando meus exércitos aqui pra atacar a Bavária Perfeito Isso aqui é o que? Clevian separatists, é não, por ela Clevian separatists, por ela Não quero ter que lidar com isso Vamos lá, terminar de posicionar esses caras Que bom Suíça, 26 de ouro, ok Vou continuar influenciando ela Falando nisso, deixa eu olhar uma coisa aqui Esses caras estão votando em mim, ainda estão, né? Não por muito Principalmente a Suíça Come on, Suíça Qual o problema? Você está com 93 de Trust Vamos para o máximo de Trust, talvez Lead está quase no máximo aqui também Vamos para o máximo Pronto, perfeito Esses outros caras aqui aparentemente não vão votar em mim tão cedo, né? Então, eu espero que isso aqui eu consiga manter o Império por enquanto Ok? Mais um tique, por favor Esses pistons aqui finalmente eu dei um jeito neles, ok? Mais um tique, por favor Cadê os outros trirros? Deixa eu olhar uma coisa Isso aqui está multiple Full maintenance Esse aqui está full maintenance Esse aqui é capital fort Esse aqui não é seu Peraí Você tem Você só tem esses dois fortes? Pior que é Ok Você pode ficar aqui mesmo Eu vou posicionar esses caras Eu vou direto para os fortes da Áustria Eu vou tentar derrubar a Áustria de uma vez por todas Ei, Bavaria Come on, man Declarar guerra O objetivo vai ser de conquista mesmo Apesar de que é uma guerra que eu só quero forçar a religião Ah, falando nisso, galera Eu tinha olhado no episódio anterior, tá? Quais... Eu estava olhando errado aqui Essa é a verdade Eu estava olhando ali a quantidade de eleitores Bom, não é isso Não é a quantidade de eleitores que eu preciso Eu preciso olhar a quantidade de heréticos Tá vendo? Tem sete heréticos no império aqui Eu achei cinco Um deles é A Áustria Bavária Né? Anhalt Acho que tem um por aqui Cadê? Acho que daqui eu peguei todos Ah, é... Bavário Quem? Bavário a gente já sabia Trier Trier Né? Tem esse outro cara aqui Eu acho que é você Aken Certo? Frysland Só que eu não consegui achar o outro Tem alguém que está perdido aí no meio, tá? E eu não consegui achar ele Nem a pau, tá? Eu já declarei minha guerra Ainda não, né? Ok Ah, antes de declarar a guerra também Eu quero fazer outra coisa Eu quero vir aqui Eu quero Where is it? Não Na construção Vamos nas construções aqui Perfeito Eu acho que não tem muito Muito mais fábricas pra fazer Então eu vou gastar Primeiro eu vou construir alguns workshops aqui Perfeito Workshops compensa até aqui mais ou menos Perfeito E depois eu quero Construir algumas universidades também Universidades vai ser interessante Eu vou construir Algumas aqui Pronto, é isso Vamos esperar a grana agora Vou esperar esse chique mensal E nós vamos declarar nossa guerra What? Ok Come on Chique mensal Deixa eu pegar esse exército daqui Porque eu não quero que eles Fiquem Tomando atrito nessa região Come on, guys Tem que Você vem Meio pra cá Esses caras vão acabar atacando Nessa região Ok Eu tenho um exército posicionado aqui Frankfurt vai vir pra guerra E isso na verdade é bem bom Porque Frankfurt Tem um monte de nações Que eu posso tirar Infelizmente são nações Que vão vir católicas Vão vir reformadas Na verdade Caramba, isso vai ser bem ruim Mas ok Como eu vou dar release Eu acho que eu vou conseguir Dar enforce religion também Então menos mal Vamos fazer isso aqui Declarar essa guerra Ninguém vai vir com a gente Não tem problema nenhum Eu já não achava Que eles viriam mesmo Você vem pra Viena Viena é o negócio Ok Deixa eu colocar todos Meus vassalos em Ok Ataque mode Pode ser Perfeito Você vem A Frankfurt Perfeito É isso mesmo Vamos lá Vamos tirar Frankfurt De uma vez da guerra Tem um fucking forte aqui Revolta Revolta Ah Espero que o Bullion Dei conta daquilo ali Até porque se eles não der Uou Travei uma batalha aqui Nem vi Ainda bem que nosso exército É bem superior Eu realmente não vi Essa batalha aqui acontecendo Ahm Você ainda não chegou? Pronto Agora chegou Forte nível 5 Obviamente é um forte nível 5 Preciso de 15 canhões lá Eu preciso começar A aumentar o número de canhões Aqui De verdade Aquilo ali foi Vigianniger fazendo zoeira Isso aqui também é um forte nível 5? Também é Não Isso aqui é um forte nível 2 Isso aqui é um forte nível 3 Aquilo ali por enquanto Tá tranquilo Mas isso aqui por exemplo Também é um forte nível 5 Aqui também é um forte É Eu definitivamente preciso Começar a aumentar isso aí Que isso? Frankfurt Caiu? Já? Não What? Então o que aconteceu? Ok Uma pequena batalha aqui Aparentemente Perfeito Vou colocar o outro líder aqui O cara da bavaria tá Vindo pra cá Deixa eu pegar ele aqui Perfeito Shift consolidate Era pra eu ganhar aquilo ali fácil Aparentemente Não foi tão fácil assim Ahm Ok Pneu de Gary Tanto faz Bora Stack wipe Maravilhoso Então com ele Você tá vindo pra onde? Você tá vindo pra onde? Wismar Aqui? Sério? Deu nem tempo Ahm Eu quero Vamos lá pra Wussburg primeiro Ahm Particularistas Vamos pra Wussburg não Vamos cuidar dessa rebelião aqui Primeiro Você vem pra cá por favor Antes que isso aqui faça Faça merda Antes que aconteça alguma merda Fazer essas cílias aqui Meus caras não tão fazendo nada Né? Calma Vocês estavam cuidando disso aqui? Ok Whatever Tá tratando com os Com esses caras aqui Acabou Eles permaneceram católicos Yay Ahm Você já tem ideia de desenvolvimento? Espero que sim Mano Dez desenvolvimento Mano Por que? Ai jogo Por que me trolas? What? Por que? Por que tem esses caras aqui também? Por que que What? Os austríacos estão andando pra lá e pra cá também What the fuck man Obrigado Obrigado É nóis Isso aí Cuida de mim que eu cuido do céu Ahm Eu vou segurar aquilo ali um pouquinho Viana finalmente caiu Posicionar esse cara aqui Fazer um carpet siege Thank you Talvez Venha Pra cá Ok Ah esse cara aqui também veio Você veio pra cá Pusei essa siege aqui pro meu Hey What? How? Como que você tomou esse forte aqui tão rápido? How dare you? Já que ele quebrou Provavelmente ele quebrou Provavelmente ele deu o wall bridge E fez uma zoeira em mim Ok Ok E foi certo Já Ok Esse forte que também já foi Vou pegar esse forte aqui enquanto isso Você veio pra cá Você veio pra cá E você veio pra cá Pronto É isso Isso aqui basicamente já vai dar Full carpet siege nesse cara Vou continuar convertendo coisas aqui Pra eu continuar ganhando pontos De influência papal E eu acho que eu vou investir aqui mais uma vez E agora eu vou parar de investir Pelo menos por enquanto Vamos garantir aqui sempre nós What? Why? Porque 0,27 Alguém voltou a ser herético de novo Tá? Isso tá chato já Agora eu tenho certeza que eu tô olhando o lugar certo Eu tinha 7 Então se arrumaram em 6 Quem foi? Você? Você é a Bavária Tu já tá Você já tava A Boêmia Tá A Boêmia era esperado né A Boêmia era esperado O lugar é muito grande O lugar é muito grande Pra que ele aceite ser católico Sei lá I don't know Não sei como que eu vou fazer com essa Com essas nações gigantescas Sinceramente ainda não sei Meu Deus Agora que Frankfurt caiu Você tá indo pra onde? Hey What? Que que Castela tá fazendo? Por que que Castela não tá me ajudando aqui? Qual o problema de Castela? Tá Isso aqui não tá legal Você tem 32 caras de frente 32 caras de frente não é legal Mas eu acho que eu vou ter que lutar Quando aqueles caras ali não estão abertos Deixa eu reunir esses exércitos aqui novamente Eu vou fazer esse Seed aqui Por enquanto Aparentemente eu tive Reforma de Zealots Aqui Deixa essa Seed aqui acabar Aquela Seed ali também vai acontecer Oh no É definitivamente essa Seed aqui vai acontecer Não vai dar tempo de eu chegar lá Quantos dias que faltam? Três dias Nossa, é não vai Que pena Tá, já com os Reforma de Zealots Chegaram Ah, isso também demora Eu quero Esperar um pouquinho Esperar esse cara travar Obrigado Boa Os Prodúceis etc 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 Come on Come on Come on Come on Vocês vejam cuidado Isso aqui primeiro Depois a gente tira aquela Aquela revolta Aquela rebelião Você venha pra cá Você se funde aqui Pra cá na verdade Porque esses caras já estão pegando ali Pra cá na verdade Então Você e vocês também viram pra cá E você por enquanto faça Seed aqui Ela até pode declarar guerra em mim Agora será que ela vai? Vai Deixa eu olhar uma coisa aqui Quanto tempo ainda pra minha rebelião? Mais alguns meses só Ok Pelo menos isso Alguém cuida disso aqui Por favor Uma zoeira infinita ali Continuar convertendo coisas aqui Ok Entendeu? Os caras já estão querendo se entregar Ô God Eu não movi você Crap, crap, crap Pensei que eu tinha movido esse cara Andei mal agora Aquela guerra ali já era pra ter acabado É A guerra com esse cara aqui já era pra ter acabado Você tá em guerra comigo também, né? Quem fez a Siege aqui? Ansbach Isso não foi legal da sua parte Ansbach Ok Se a Siege aqui está acontecendo Eu já vou conseguir tirar a Alce aqui Aparentemente Se a Siege aqui já está acontecendo também Eu vou ter que tirar essa Essa revolta ali de alguma forma Perder 5 de prestígio 5 pontos diplomáticos Ou lead 5 pontos diplomáticos Whatever Falando de 25 pontos diplomáticos Pera Alguém voltou a... Não Não voltou não Além disso Eu preciso criar claims Quero criar claims Nos lugares com mais development Aqui 13 me parece bom Eu não consigo criar outro Certo? Não Preciso de 45 pontos agora E eu tenho vários diplomatas livres O primeiro Vou colocar pra melhorar a relação com Threatment Perfeito E além de você Eu gostaria de fabricar claims Mas eu vou fabricar claims Mas eu vou fabricar claims em quem? Eu preciso olhar aqui galera Quem é reforma do protestante Ou qualquer coisa desse tipo Me dê um segundo E eu já vou Ok Galera Dando uma olhada aqui Eu descobri que a Anhalt Se eu pedir pra ele Se transformar a religião aqui Ele vai transformar Então eu vou colocar mais uma nação No HRE Que é nação? E eu vou pedir pra Anhalt Se transformar Perfeito One Anhalt Ok Ele já aceitou Automático Perfeito Deixa eu ver quem mais aqui Poderia se transformar Eu pro Eu tenho que achar alguém Pra dar status de cidade livre De verdade Você Akian Será que eu não consigo fazer a mesma coisa que você? Sério? Why? Trier talvez Também não, né? Trier também não Friesland Também não Eu não sei quem Então Áustria Dá pra você sair da guerra? Não, não quero que você retorne os cores pra Suíça Ah Maybe Maybe eu queira Na verdade Porque eu não consigo fazer em força religião com você Certo? Oh De fato eu não consigo Ah Eu vou ter que pegar alguns pedaços da Áustria aqui Na verdade Pra eu conseguir fazer isso Só que Não necessariamente eu gostaria de fazer isso Essa província que me interessa Quem tá aqui? Lohen Oh Oh Hello there Lohen Peraí Não Você também Entraria Você também se transformaria sem uma guerra Então tá ótimo É Alsace Tá tranquilo Suíça Tá tranquilo Deixa eu olhar de novo Qual possível O possível passo que eu poderia fazer Eu posso pegar esses dois caras aqui embaixo E me dar Me dar borda só com essas cidades aqui Então Isso não tem problema Não vai fazer diferença Na verdade Cara Realmente Vamos tomar os fortes Da Áustria Isso aqui me daria uma expansão agressiva gigantesca Né? Pegar isso aqui Isso aqui Aquilo ali é capital Aquilo ali vale muito o R-Score Seria uma loucura Pegar aquilo ali É Isso aqui já seria Bem caro I don't know Acho que eu não quero pegar nada Essa é a verdade O problema é que se eu não pegar nada Eu nunca vou dar conta de fazer Enforço Religion Nesse cara Que é uma porcaria Talvez mandar ele retornar cores Simplesmente pra diminuir A Diminuir o desenvolvimento desse cara Isso aqui me diminuiu em quanto Sete Quanto que é isso aqui? Quinze É É alguma coisa É alguma coisa Me dê grana Me dê War Reparations 138 Power Você ainda não quer se negar? Ok A gente termina de fazer Seja você Ele tá fazendo essa zoeira aqui embaixo Adoro Quando Outbreak disease acontece Maravilhoso Poucas coisas podem ser tão boas assim Hello there Inglaterra Tá me zoando, né? Tá me zoando, Inglaterra Daqui a pouco a guerra é contra você, viu? Cadê o nosso Content Country? Próximo mês Hello there Peguei tudo aqui Acho que vocês É tudo Do mesmo exército Vamos ver um pra cá Na verdade Vem um pra cá Encontra ali Aquilo ali tá caindo ainda Isso tá ótimo Adoraria Não vou conseguir fazer paz com esse cara aqui antes, né? Já sai da guerra? Não Ok, whatever Tá tudo ok Tá tudo ok Exército ali em cima fazendo Sabe, sei lá, adeus o que Ganhar 5 de absolutismo por 2 de National Unrest Ou menos 1 de National Unrest E Autonomy Change, etc Eu quero 5 de absolutismo Perfeito Uh, maravilhoso Ah, o nosso Isso quer dizer que nosso evento disparou, tá? Nosso evento ele vai ficar Ativo por 10 anos Então, beleza Em 1640 Nós já teremos terminado nosso evento Então nós voltaremos a ganhar grana Nós voltaremos com tudo E o principal, tá? Ok Ah, não posso ter rebeldes também Ok Ah, qual é o problema agora? Olha o nosso Unrest Foi pra mais 4, tá vendo? Tem como eu diminuir? Tem Com certeza tem A primeira coisa que eu vou fazer aqui É core nessas coisas, tá? Quanto mais rápido eu terminar esse evento Esses cores melhor Agora Além disso, tá? Eu vou finalizar essa guerra aqui Que eu não preciso dela Mais Essa guerra aqui já era Então, esse cara aqui, por favor Consigo Luciana Isso aqui Dinheiro Perfeito Maravilhoso Perfeito Então, isso aqui vai pra Luciana de uma vez por todas Aparentemente não existem mais Nações Ahm É, de fato não Talvez só isso aqui, né? Só essas duas nações aqui Que existem Nações que não são Que Que são Ah Nativas Oh, holy crap Eu tô com muito sono, galera As únicas nações nativas Ah, nativas que existem São essas aqui, né? Isso tá tranquilo A gente consegue lidar com isso aqui Esse meu exército Tá aqui Não, não tá Isso aqui Isso aqui já terminou, né? Assige Assige não, perdão O core Perfeito E esses caras estão aqui E esses caras estão aqui Uau O que que tá criando aqui? Core Perfeito Além disso Eu vou colocar todos esses caras aqui Maravilhoso Assim que possível Eu vou pegar meu Religious Unity ali Meu Religious Unity Ah, não Tá acima de 100 Então tá tranquilo Não teria problemas Por causa de diferença de religião Os caras estão andando ali em cima Tá ok Você Agora você acerta Perfeito Grana Warhapitur 188 Power Etc, etc Cara Eu tinha que pegar o de você Mas eu não vou Eu não vou Eu vou focar no nosso plano aqui agora Pum Ok Qual o lado bom, galera Desse evento ativo? Você costuma subir Você costuma subir O absolutismo muito rápido Com ele ativo E além disso Depois que ele terminar Vocês vão ver Que eu vou pro máximo Absolutismo aqui De 105 Tá Aliás 100 Eu ganho mais 5 de absolutismo Acho que é isso Depois nós vamos poder Ativar a nossa Golden Era Que aumenta ainda mais em 5 Nosso absolutismo E daí, galera É só partir pra braço Vocês vão ver É lindo É uma coisa linda É uma coisa maravilhosa Se eu declarar a guerra agora em você Provavelmente eu vou conseguir Talvez valha a pena Declarar a guerra agora nos ingleses Vamos terminar essas guerras aqui E daí eu vou declarar essa guerra Nos ingleses, galera Cadê o restante dos exércitos? Calma Calma, calma Calma, calma Pera Com quem mais eu estou em guerra aqui Esse cara aqui não vai sair Da fucking guerra, né? Moosworth Não Ele de fato não vai É um cara que eu tenho que transformar? Não, não é Você Frankfurt Você está da religião correta Que é maravilhoso O problema é que você tem na Soul Aqui Que em teoria Você integrou Sabe, sei lá Deus porquê, né? E você Poderia Teria capacidade De ser uma nação De ser uma Uma cidade livre, né? Acho que nenhuma das coisas Vão acontecer Mas eu adoraria Que você Não export Entregue isso aqui Para mains Entregue isso aqui Para mains Libere na Soul Por que eu não consigo Entregar isso aqui Para mains Isso aqui eu deveria conseguir Eu entrego isso aqui Para mains E libero na Soul De cá Isso aqui eu deveria conseguir Tá? Eu sinceramente Não sei porquê Whatever É isso Boa, rap Grana Perfeito Não se tem ali ainda Fala sério What? Onde? Oh, God Eu tinha esquecido de vocês Porque esse exército Aqui não está legal Deixa eu conseguir Mais 10 mercenários Aqui, vai Hey Mercs Mercs Vai para cá Perfeito Mais 2 de um resto Perfeito Você vai para cá Esse exército aqui Dá um jeito O que é que está acontecendo? Vai para nós Oh guys Como vamos Como, 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 como Como, 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 como A gente ver o que que está rolando Ali Que é isso Bantua Etc Insulto Vai de minha opinião Perder uma estabilidade Ok Você vem pra cá, perfeito Cuidado isso aqui, já vou posicionar pra Declarar guerra nos ingleses Esse cara aqui tá meio cercado Você venha pra cá E quando eu declarar guerra nos ingleses Vocês são aliados de Roland e Kildare Roland é você, né? Mas você já é católico, é, você não me interessa tanto Eu preciso conseguir declarar guerra Nesse cara aqui Eu declarar guerra nele, eu deveria declarar Guerra em Memingang Mas Memingang não me interessa muito Ei, você Se a próxima guerra é contra os ingleses Se a próxima guerra é contra os ingleses Ai, eu não, galera Galera, eu vou encerrar esse episódio, tá? Eu tô bem cansado Peço desculpas aí nesse episódio Mas eu preciso dar uma olhada No que nós vamos fazer aqui Quais serão os próximos movimentos Basicamente isso, tá? Eu sei que eu preciso engolir a Inglaterra O mais rápido possível Eu poderia esperar Eu atingir os 100 De absolutinhos daqui a 10 anos Mas eu acho que vale a pena Declarar uma guerra Fazer core o máximo possível E depois declarar outra guerra Vamos ver aqui, galera Meu nome é Waka Como se for um prazer ter vocês comigo Aquele abraço e até mais Tchau, tchau